Oi pessoal, eu sou a Lucy, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Show de Artesanato. A ideia que eu trouxe hoje pra vocês é muito legal, a gente vai reutilizar esse galão e transformar ele numa ideia muito legal e útil pra você usar aí na sua casa. E pra começar então a nossa ideia, vamos cortar o galão aqui nessa parte que eu tô mostrando pra vocês. E aí, vamos destacar essa parte aqui ó de cima, tá? E vamos usar a parte de baixo aí do galão. E aí, vamos pintar aí com uma tinta na cor da sua preferência. Eu escolhi essa cor aí bem bonita, bem viva, né? Um vermelho quase laranja pra dar uma cor, dar uma vida aí nesse galão de plástico. E aqui eu tenho um retalho de tecido e aí a gente vai colar fazendo aqui duas barras. Uma em cada lateral, né? Dessa tira de tecido. Pra ficar aí com bom acabamento, vamos fazer essas barrinhas aí. E vamos fazer isso dos dois lados, olha só. E aí, vamos colar essa tira de tecido aqui no galão. Olha, vai ficar assim. Agora, eu tenho esse círculo de papelão que eu vou forrar ele com tecido. A medida desse círculo de papelão é a medida do galão, que eu coloquei ali no papelão, o galão, né? Risquei, tirei a medida, cortei. E é só espalhar bem a cola. É cola branca pra artesanato, aquela tipo cascoresca que eu tô usando. Forrei aí, ficou tudo forradinho, então, com esse tecido de algodão. Aí, eu tenho aqui essa tira de EVA de uns dois centímetros e meio de largura, mais ou menos. E vou forrar essa tira de EVA com tecido. E aí, vou colar essa tira aqui ao redor desse círculo de papelão que a gente já tinha forrado, né? Com tecido. E aqui, eu tô reutilizando também uma tampinha de plástico, mais uma pecinha aqui que eu tô reciclando. Vou colar aqui pra fazer como se fosse o puxador da tampa. E olha só, você já tem uma ideia. Fácil de fazer, reutilizando aí um material reciclável, barato, é econômico. Com poucos materiais, a gente conseguiu transformar aquele galão num porta-treco bem legal pra você usar aí na sua casa. Você pode usar na sua lavanderia, na sua cozinha, no seu banheiro. E se vocês querem mais ideias pra reutilizar galão de água, vídeos nesse tipo, assim, com esse material, então, é importante que você deixe o seu like aí no vídeo pra eu saber que vocês querem mais vídeos com esse material, tá bom? Porque eu tenho várias ideias pra trazer pra vocês. Eu deixo de sugestão pra vocês esses dois vídeos aí no final, caso você não tenha visto. Vale a pena assistir. Clica num deles, escolhe um deles ali pra assistir, tá bom? Um super beijo e tchau, tchau!